GTS BELO SHIT ABB 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 BELO SHAPS REAL SLAM ONDA BEG JÁ É NOITE NA CIDADE MAS A CHAVE NÃO SE PERRE TU SAVES BANDO CONTRAR ZONA SUL ALÉN DE DEZE TOU A FAZER O MEU MOVE BELINDA ONDA STUP ENROLO MAIS MABEGUE NEM SEGREDO DISSE QUE NÃO VI BUFF COMO TU COPE-SE ATRÁS MAS TOU GOOD ACURRE PELO SUL VEM BUSCAR A TUA BOO PROVO DO PUDO JÁ QUER DÁ O CULO COMPREM UNS ADIDAS E LES ME AJUDAM NA RACE AMISAS POR PICAS VETE, BETA GIVE ME FACE NA TUGA NÃO HÁ LINHO SE QUISES BITCH EU TENHO AQUI A REAL TRAP SHIT NÃO TENES PASSADO FAKE TOO MUCH UP LUCRO GUAPO SINTO BLESSES AGORA É UM GATO INVESTO PORQUE EU JÁ SABO ONDE EU LEGRAÇO SÓ QUERO FEARES NU HOTELO DOES AMIGAS EM BOMELO E VISTO TUDO PADAR CELMAS NÃO PASSA DE COISA LEVE FAKING HEAD HAVE HANDED THIS SHIT SEE LORETY IS A ACTION YOU CAN LOVE OR HATE ME AND STILL HAVE MY BACK KNOW WHAT I'M SAYING? ALL THAT MEAN IS GODDAM LIKE I'D RATHER HAVE LOYALTY OVER LOVE CAUSE LOVE IS JUST JUST A FEELING IT AIN'T REALLY AN ACTION YOU DON'T REALLY YOU CAN'T YOU CAN DO THE FAKING SHIT TO SOMEBODY AND STILL TELL THEM I LOVE YOU YOU GET WHAT I'M SAYING? YOU CAN DO THE FAKING SHIT YOU CAN DO THE FAKING SHIT YOU CAN DO THE FAKING SHIT THAT YOU CAN DO THE FAKING SHIT YOU CAN DO thank YOU